Ai, 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 Central City, tá muito quieta hoje, cadê os vilões? Esse novo traje que eu mesmo preparei, eu achei maravilhoso, velho Ai, ai, eu só preciso ter reconhecimento da liga, né, primeiro Como eu sou novo herói nessas paradas assim, ninguém me reconhece Eu preciso salvar Central City o mais vezes possível pra me considerarem um herói de verdade Tá, primeiro eu preciso... O que aconteceu aqui? Então quer dizer que tem vilões atacando? Preciso encontrá-los Ah, o que que é isso? Vai, Savitar, entra no carro Não vou entrar nisso, a gente é mais rápido correndo Não, mas tem que ir embora, criatura O que vocês estão fazendo? O que é aquele ali? A drovela A drovela O carro não anda, achei que o carro tá quebrado É, acho que tá quebrado O que os três maiores vilões estão fazendo aqui? Zoom Flash, Hermesco e Savitar Você quer saber a verdade? Sim A gente tava tentando viajar, né, mas a gente roubou esse carro aqui e não funciona Vocês não podem roubar Eu acho que a gente não pode Eu acho que a gente não pode E vocês são velocistas, vocês não deveriam roubar carros Ah, meu amigo, a gente pode de tudo Acabei de roubar uma lojinha Cala a boca Tá, é... Vocês estão presos Por quê? Ai, gente, pera Você vai nos prender Porque eu sou o Flash e eu vou prender vocês É o Flash Esse seu traje é tão ultrapassado É do que anos 90? Eu que fiz esse traje Vocês não podem falar mal do meu traje Ah, entendo Vem cá, então Porque tá muito ruim ele Vamos correr, então Até o fim da rua Não, eu não vou postar corrida com você Zoom, você tá preso agora Ah, ele não aguenta Então tenta me prender Ele é muito lento Tenta te prender Vem cá Pera Onde é que ele tá? Ele não vai conseguir Vem cá Você não prende Ele é muito lento Ele é muito lento Só porque você tá usando a substância da velocidade 9 Volta aqui Me prende, eu tô aqui Cara, eu tô aqui do teu lado Eu vou conseguir Pera, sai Aqui Se eu não conseguir você, eu vou prender esse aqui Ah, não consegue pegar ninguém Não consegue pegar a gente Ah, ele é só rapidinho Só Ele não é um velocista Ah, eu sou um velocista sim Olha ele indo embora ali Eu sou o maior velocista de todos Tchau Ah, não Ele tá indo muito rápido Pera, volta aqui Sai daqui, meninas Nem velocista deve ser Vocês certezas que usaram coisas ilícitas Drogas pra aumentar a velocidade de vocês Aí, olha pra trás Não vou olhar Eu vou prender vocês Olha pra trás Olha pra trás Ah, aqui Droga Peguei Pegou sim Ai É muito lento Peguei Ó, errou Saiam Cadê vocês? Vamos brincar com ele um pouquinho Vai Tá divertido Nossa, isso daqui é... Meu Deus Vocês não podem brincar comigo Tá passando vergonha Para Tá passando vergonha Liga 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 Vai ligar pra quem? Liga Na escuta Liga 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 Alguém Peguei Liga Liga Pega Pega Ah, sabe Você nem tá usando essa velocidade máxima É, isso é verdade Vem cá, seu maldito Eu não consigo pegar vocês, mas eu vou tentar. Só tentar mesmo, porque conseguir você não vai mesmo. Olha só, galera, olha só, olha só. Olha o que eu vou fazer. Peguei. Pegou, mas eu tô com fé ainda. Peguei. Já chega, galera. Vai, já chega. Já chega o quê? Ai! Ah, espera aqui, vai. Pega ele. Então é assim que vocês vão querer, então? Venham. Eu posso peitar todos vocês de uma vez só. Consegue nenhum direito, imagina três. Toma. Toma. Vai, galera, acerta ele. Não, eu não vou deixar vocês me derrubar. Minha armadura não tá aguentando muito tempo. Eu tô parada aqui, ele não consegue me acertar. Droga, eles tão intangíveis. Como que acertam a pessoa intangível? Ah, quer saber? Eu não vou mais perder meu tempo aqui. Vocês podem cuidar dele e tal. Não, vocês não. Eu vou embora. É isso aí, tchau pra vocês também. Vocês não vão embora, vocês não vão embora. Tchau. Volta aqui! Nossa, eles tão indo muito... Ai, não consigo. Sou muito lento ainda. Eu vou treinar. Eu vou treinar e vou ficar muito mais rápido. E um dia, um dia, eu vou derrotar esses vilões. Ah, é agora que eu vou fazer o teste. Aquela poção da galera do Laboratórios Style, eu acho que vai funcionar agora, hein? 3... 2... 1... Vai! Ai! Quintos por hora! Meu Deus! O que que aconteceu? Oh, meu Deus. Se isso aqui fosse errado, ia dar muita merda. Eu ia acabar me espatifando todo ali no chão. Tá. Eles disseram que tem vilões aqui. Eu preciso... Ah! 1... 1... 1... 2... Vai, vai. 3... Vai, vai. De um lado pro outro. De um lado pro outro. Corre, vai. Parados. O que é que isso aqui é aqui, menino? Tá vendo que tá se sentindo? Vocês estão presos. Eu sou o Flash. O homem mais rápido do mundo. O... O... O Flash? É. Esse novo traje tá muito melhor. Vocês estão presos. Presos? É. Eu não conheço essa palavra, não. Por que a gente tá preso? Me explique. Porque vocês são vilões. E vilões não devem ficar aqui. Isso daí... Isso daí... Isso daí não pode dizer. Porque a gente não fez nada. Tenta me prender, então. Em poucos segundos eu já tô atrás de você. Como isso é possível? Cara, ele é muito rápido. Eita! Eita! Olha lá. Eu lembro que vocês zoaram comigo um tempo atrás, não é mesmo? É... É aquele cara lá. É aquele lá que tinha o capacetizinho, aquela opa feiona. É, galera. É, sujou, galera. Galera! Galera! Que foi? Tá na hora de lutar um pouco, né? Cadê você? Não me ligue sozinho, não! Não! Você acha que vai fugir de mim? Eu zoom. Eu estou te vendo. Eu vejo tudo. Não vê nada. Eu desgastei ele. Eu desgastei ele. Cadê? Aaaaah! Tem certeza, Zu? Aaaaah! Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos apostar uma corrida. Corrida? Se eu ganhar, vocês vão preso. Se vocês perderem, vocês vão preso também. Você acha mesmo que consegue vencer da gente? Vem aqui, os três. Quem chegar no final da rua, primeiro, vence, viu? Eu ainda vou começar um pouco atrás. Podem ficar aí na frente, na linha. Fiquei tranquilo, eu vou ganhar de boas da erva. Pode ir lá pra frente, vai lá na linha de chegar. Vou falar já, hein? Três, dois, um e vai. Nossa, eu ainda vou vencer atrás. Cara, eu venho muito rápido. Venho muito rápido. Nossa. Agora volta. Lá volta. Cheguei. Pode ir pra lá de volta. Vamos lá de volta. Como isso é possível? Isso é impossível. Eu sou o homem mais rápido do mundo. Eu cheguei aqui primeiro agora. Você não foi até o final da rua que eu vi. Vocês estão presos agora. Vocês não tem pra onde fugir. Eu sou muito mais rápido que vocês. É mesmo? Sim. Já desapareci. Já, gente! Volta aqui. Primeiro vai ser você, ô Savita. Cadê ele? Onde que ele tá? Ah, meu. Calma. Eu vou encontrar vocês de um jeito ou de outro. Não vai. Isso é muito lento. Muito lento. Muito lento ainda. Olha lá, Savita. Ah! Como? Tá preso. Tá preso. Como ele é tão rápido? Tá preso. Fica aí parado. Na verdade, você vai ficar parado de um jeito ou de outro. Fique aí. Não se mova. Se não, eu pego o dispositivo que tem na minha mão e explodo você. Ai, que otário. Ele tá preso. Por que você olha ali, ó? Perda aí. Eu não vejo os dois mil. Ah, que beijo. É muito beijo. Gente, vamos ver uma coisa em vocês. Caralho a boca. É bicho beijo. Mas a gente não gostava dele? É. Ele deveria sair de vocês. Vai, desce aí, Savita. Vamos por você. Agora tchau, flash. Corram, que eu vou atrás de vocês. Vou pegar vocês. Acho daí, tchau. Tá, agora aquele ali. Olha lá. Eu tô escondido. Hahaha. Volta aqui. Calma, calma, calma. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá preso também. Tá preso também. Fica parado. Fica parado. Você tá preso. Ei, 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 ei. Pera aí, pera aí. Pronto, tá preso. Pronto, tá preso. Agora cadê o outro? Ele acha que tá escondido de mim, mas ninguém se esconde de mim. Eu vou fugir. Pronto. Volta aqui. Volta aqui. Que que é possível? Volta aqui. Tá preso. Volta. Tá preso. Tá preso. Fica aí perto do seu amigo aí, ó. Isso, isso. É como eu disse, né? Eu fiquei mais rápido e eu treinei bastante pra isso. É isso. Fica aí. Tá preso. Ah, mas você não vai se safar dessa. Eu vou sair daqui. Como? Você sabe que eu vou sair daqui. Eu sempre saio. Sai, então. Também. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Sai, então. Não tô vendo você saindo. Eu vou dar o meu jeito. Fique tranquilo. Tá preso também. Você não vai fugir. Você não vai fugir. Peraí que você tá querendo fugir, é? Peraí que você vai ver o seu. Calma. Calma. Vem aqui. Aham. 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 Oh. Oh. Que isso? Olha, vocês dois estão fazendo companhia um pro outro, então. Ei. Tira daqui. Essa pedra é uma pedra dos laboratórios de estados. Vocês nunca vão conseguir fugir. Ah, eu vou. Uma hora, Flech. Eu vou fugir daqui. E eu também. Ah, até decorei pra vocês. É a casinha nova de vocês, tá bom? Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora, porque eu tenho um jantar muito importante hoje. E vocês são frac... Como é que você ousa bater em mim? Eu... É. Sai daqui. Vem cá. Vem. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vem cá. Vem cá. Vem cá pra vocês verem. Tchau. O seu amigo sabe que tá mais preso que vocês, tá bom? Adeus. E com esse traje que vale milhões de dólares, eu posso ser muito, mas muito mais rápido.